Paraná. Homem mata rapaz a tiros após ele ter mexido com a sua esposa. Na noite de domingo, dia 24, um homem de 29 anos foi morto a tiro dentro de um bar localizado no bairro Jardim Monsaí, Colombo, Curitiba, Paraná. As testemunhas relataram à polícia que isso ocorreu após ele ter mexido com a esposa do atirador. As informações são do portal Banca B. Ainda segundo as testemunhas, o autor do crime foi para sua casa, pegou uma arma e retornou para o bar. No local, ele atingiu o rapaz com vários tiros. Depois, ele fugiu do local. O investigador Luiz Felipe, integrante da delegacia do Alto Maracanã, informou que teve nisso uma discussão e o autor do crime estava com a mulher que parece que tem um problema de saúde e parece que a vítima mexeu com a companheira do suspeito. Ele foi para casa, pegou uma arma e fez disparo contra o rapaz. Nós temos o nome do autor. Agora, nós vamos trabalhar e investigar para saber todas as informações sobre esse atirador. O bar estava aberto. Tinha muita gente e vamos tentar descobrir tudo sobre esse atirador. Completou. Depois, o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba, IML. Legenda Adriana Zanotto